Antes de começar a assistir o vídeo de hoje, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, deixar o seu like, curtir, compartilhar com quem você achar que o conteúdo vai impressionar, vai favorecer, vai interessar e deixe o seu comentário. É sempre precioso para quem está entregando conteúdo, saber do lado de lá, do público, da audiência, daquele que me segue, o que eles estão achando disso tudo que a gente está transmitindo. Eu espero que vocês estejam gostando, porque eu estou gostando muito de trazer semanalmente esses conteúdos para você. Aguarde o comentário de vocês. Hoje, segunda-feira, 11 de setembro, apesar de ser uma data assim, associada a uma marca trágica, por conta lá do 11 de setembro, do ataque às Torres Gêmeas em Nova Iorque, essa segunda-feira, 1 de setembro, ela está sem um primor. Vamos lá. É um ótimo dia, inclusive, para compensar a semana passada, que foi curta, por conta do feriado prolongado e da desaceleração, da baixa de energia própria da lua minguante. Aqui nós temos, logo pela manhã, a energia de lua e leão combinada com Martin Libra. Lua batendo com Martin, aqui o martelo, com bastante força, indicando que a gente começa a semana com ânimos renovados, inclusive por conta da pausa do feriadão. Estamos com fôlego, vigor para atacarmos de frente tarefas, empreendimentos, atividades que exijam coragem, prontidão, proatividade e vitalidade. A boa notícia é que tudo que a gente pega para fazer, tudo que a gente põe a mão, anda rápido, rola, sem maiores entradas, que é um sucesso. Então, fica uma dica aqui importante, nessa parte da manhã de segunda-feira. Retome a autoridade onde você precisar e onde andou perdendo força para exercê-la, antes que algum aventureiro lance mão dela. Lua, Vênus e Leão juntas, conjuntas, à tarde. Com a beleza desse encontro de Lua-Vênus, principalmente no signo de Leão, estamos focados a buscar o que gostamos, o que nos enche o coração de alegria. Essa sensação de alegria sempre acontece quando estamos no modo prazer e não no modo dever. Use todo o seu arsenal de sedução para atrair, mandar mensagens, agradar, cativar quem você esteja totalmente afim, pois essa é uma energia imbatível de receptividade e aproximação do amor. É uma coroa cintilante de amor para a gente coroar, botar na cabeça de quem amamos, de quem gostamos, de quem apreciamos e no nosso coração para cintilar afeto e amor.